Vrir 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 Desenhar 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 Vender 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 Toque 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 Gustav 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 Dar 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 Evo 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 Veja 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 Muito 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 Mãe 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 Vrir Vrir Desenhar 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 Vender 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 Gostar, dar, dar, avô, avô, veja, veja. Muito, muito, mãe, ausente, ausente, ausente. Sonho, sonho, sonho. Faço, faço. Faço, faço. Lento. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Quente. 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 serpente longum flor rompas ausente ausente sonho sonho fácil lento lento ficar de pé ficar de pé quente serpente serpente longum longum flor flor rompas rompas velho 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 com licença com licença com licença vejo 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 tiers 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 grande 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 pintura 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 gato 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 seguro frio 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 futebol 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 velho 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 com licença com licença vejo 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 ter 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 grande 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 pintura 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 gato 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 seguro 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 frio 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 futebol 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 dente 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 gritar 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 azidar 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 Bicicleta 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 Conhecer 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 Mosca 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 Osso 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 Trabalhos 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 Cavalo 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 Olho 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 Dente Dente Gritar 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 Azidar 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 Bicicleta 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 Conhecer 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 Mosca 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 Osso 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 Trabalhos 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 Cavalo 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 Olho 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 Pegue 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 Polegar 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 Açúcar 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 Fique 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 Eim 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 Rocha Cozinha 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 Contagem 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 Betata 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 Otim 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 Pegue 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 Polegar Polegar Açúcar 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 Fique 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 Em Em Rocha 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 Cozinha 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 Contagem 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 Batata Batata Ótimo Ótimo Chegás 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 Vaiše 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 Perc 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 Perce Bravo 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 Ato 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 Cor 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 Body 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 Esperar 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 As Frango 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 Bane 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 One Chegar Chegar Baixa Baixa Perde Perde Bravo Bravo Alto Alto Corre Corre Bode Esperar Esperar Frango Frango Boné Boné Solgav 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 Pensar 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 Vermelho 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 Faz 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 Choro 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 Velozes 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 Usar 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 Chapéu 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Costeleta 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 Salgado Salgado Pensar Pensar Vermelho Vermelho Faz Faz Choro Choro Velozes 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 Usar Usar Chapéu Chapeu Carne de porco Carne de porco Carne de porco Costeleta Costeleta Estudo Estude 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 Arregua 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 Pergunte 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 Policial 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 depois de depois de depois de depois de filho 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 anel 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 orelha 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 amor 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 chão 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 estudo 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 arregua 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 pergunte 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 policial 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 depois de depois de filho 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 anel 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 orelha 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 amor amor chão chão caminhar 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 transportar 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 falar 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 exposição 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 pausa 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 faca 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 puxar 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 11 verifica 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 agora caminhar 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 transportar 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 conversar falar 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 exposição 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 pausa 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 baga e faca 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 duro puxar ferira faca faca issance Verifica. Agora. Agora. Tigre. 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 Ufentz. 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 Finum. 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 Encontrar. 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 Ventoso. 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 Peito. 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 Amarbo. 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 Placa 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 Conhecer 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 Vaca 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 Tigre Tigre Elefante Ilfante Fino Fino Encontrar Encontrar Ventoso Ventoso Peito Peito Amarbo Amarbo Placa Placa Conhecer 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 Vaca Vaca Quando 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 Dirigir 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 Jardins Lógico 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 Darf 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 Nunca 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 Coelho 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 Cotovelo 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 Nadar Para trás Para trás Para trás Para trás Nariz 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 Quando Quando Dirigir Jardins Lógico Jardins Lógico Darfo Darfo Nunca Nunca Coelho Coelho Cotovelo Cotovelo Nadar Nadar Para trás Para trás Nariz 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 Pôr 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 Escrever 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 Negaço Ligás 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 Tocar 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 Começar 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 Somente 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 Amarelo 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 Responda 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 Descansar 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 Amiga 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 Por Por Escrever Escrever Negar Negar Tocar Tocar Começar Começar Somente Somente Amarelo Amarelo Responda Responda Descansar Descansar Amiga Amiga Dança 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 Sujo Sujo Luxo Sujo Sujo Livro 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 Certo 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 Professor 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 Co-fam 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 Etras 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 Fidupe 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 Jukita 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 Joqueta Doce 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 Dança Dança Suja Sujo Livro Livro Certo Certo Professor Professor Com fome Com fome Atrás Atrás Vido do pé Vido do pé Joqueta Joqueta Doce Doce Re 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 Rã Estômago 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 Seg Seg Segue 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 Comida 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 Corpo Embus Embus Assar 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 Enfermeira 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 Lir 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 Segue Comida Comida Corpo Corpo Ambos Ambos Assar Assar Enfermeira Enfermeira Lir Lir Ponto Ponto Desculpa 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 Cedo 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 Elogio 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 Cedo 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 Sorriso Cortar 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 Dizer 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 Bebida 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 Desculpa Desculpa Cedo Cedo Elogio Elogio Rato Rato Concedo Concedo Pão Pão Sorriso Sorriso Cortar Cortar Dizer 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 Bebida Bebida Dormir 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 Sentir 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 Cão 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Escolher 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 Cinzento 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 Aprender 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 Mão 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 Lição 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 Pai 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 Dormir Dormir Sentir Sentir Cão Cão Pedir Ampostado Pedir Ampostado Escolher Escolher Cinzento Cinzento Aprender Aprender Mão Mão Lição Lição Pai Pai Legal 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 Bolsa 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 Fritar 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 Terminar 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 Ombro 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 Preocupação 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 Pergar 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 Ferver 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 Sozinho 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 Experimentar 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 Legal 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 Bolsa Bolsa Fritar Fritar Terminar Terminar Ombro Ombro Preocupação 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 Sozinho Experimentar Experimentar Cadeira 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 Preto 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 Caro 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 Molhado 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 Braço 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 Grosso 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 Tia 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 Nubuado 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 Cheio 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 Viver 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 Cadeira Cadeira Preto Preto Caro Caro Molhado Molhado Braço Grosso Grosso Tia Tia Nublado Nublado Cheio Cheio Viver Viver Compreendo 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 Mal 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 Mat 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 Sobrinha 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 Pe 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 Pé. Reposa. 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 Dedo. 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 Porta. 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 Feliz. 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 Outono. 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 Compreendo. Compreendo. Mal. Mal. Mate. Mate. Sobrinha. Sobrinha. Pé. Pé. Reposa. 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 Dedo. Dedo. Porta. Porta. Feliz. 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 Outono. Outono. Tesouras. 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 Família. 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 Cola. 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 Apagador. 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 Perna. 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 Início. 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 Filha. 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 Água. 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 Pequeno. 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 Pequeno Difícil 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 Tesouras Tesouras Família Família Cola Cola Apagador Apagador Perna Perna Início Início Filha Filha Água Água Pequeno Pequeno Difícil Difícil Joelho 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 Jovem 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 Almoço 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 Vai 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 Chuteiras 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 Saia 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 Doces 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 Precisar 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 Doente 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 Leva 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 Joelho Joelho Jovem Jovem Almoço 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 Vai Vai Chuteiras Chuteiras Saia Saia Doces Doces Precisar Precisar Doente Doente Leva Leva Venha 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 Feio 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 Carne 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 Fora 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Ensinar 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 Passar 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 Leite 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 Presente 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 Calça 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 Venha Venha Feio Feio Carne Carne Fora Fora Ovo Ovo Ensinar 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 Passar 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 Leite 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 Presente 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 Calça 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 Mandar 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 Morrer Mulher 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 país 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 cozinhar 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 chantar 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 de volta de volta de volta de volta tio 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 fraco 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 lápis 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 mandar morrer 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 par par país 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 cozinhar 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 chantar 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 de volta de volta luna luna lápis lápis aluna 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 boca 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 abril 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 Sucoach Popped Pópto 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 Seco 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Volta 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 Aluna Aluna Boca Boca Abrir Abrir Verde Verde Bonita 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 Socorro Socorro Pópto Pópto Seco 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 Por aí Por aí Por aí Volta 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 Forte 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 Vaz Vaz Gravata 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 Boa Boa Relógio 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 Médicum Médicum Médico Médico Crescer 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 Ódio 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 Golpe 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 A A A A Forte Forte Vados Vados Gravata Gravata Boa Boa Relógio 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 Médico 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 Crescer Crescer Ódio 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 Golpe Golpe A Sam A há peixe sentindo-me 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 lavar 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 cachorro 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 escova 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 castanho 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 virar 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 visita 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 esco shadows sentar sentar escova escova Peixe, sentindo-me, sentindo-me, lavar, lavar, cachorro, cachorro, escova, escova, castanho, castanho, virar, virar, visita, visita, baixo, baixo, sentar, sentar, formiga, 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 caderno, 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 café da manhã vegetal 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 esperança 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 pato 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 comeres 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 avô 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 Obrigado Obrigado Mudança 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 Formiga Caderno Caderno Café da manhã Café da manhã Vegetal Vegetal Esperança Esperança Pato Pato Comer Comer Avô Obrigado 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 Mudança 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 Azul 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 Conjunto 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 pugás 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 ver 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 novamente 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 rufim rufim Colfinho 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 Sanduíche 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 Conversa 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 Pescoço 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 Através 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 Conjunto, Pogás, Pogás, Ver, Ver, Novamente, 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 Colfinho, Colfinho, Sanduíche, Sanduíche, Conversa, Conversa, Pescoço, Através, Através, Manter, 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 Gís, 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 Rico, 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 Vestem, 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 Caloroso, Trabalho, 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 Sala de aula, Sala de aula, Sala de aula, Sala de aula, Empurrado, 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 Puerco 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 Quer 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 Manter Manter Giz Giz Rico Rico Vestem Vestem Caloroso Caloroso Trabalho Trabalho Sala de aula Sala de aula Empurrar Empurrar Porco Porco Quer Quer Contar 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 Colocar 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 Urso 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 Clima 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 Preencher 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 Lindo 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 Apreciar Pimenta 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 Teão 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 Contar Colocar Colocar Urso Urso Clima Clima Preencher Preencher Lindo Lindo Bombeiro 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 Apreciar Apreciar Pimenta 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 Leão Leão Pimenta 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 Pimenta